Aí pessoal, aqui ó, Mongaguá, plataforma do pescador, olha que bacana, tem uns quiosques ali ó, você entra por aqui, paga uma taxinha e roda isso aqui tudo até lá no meio vai pescar, gostou? Já deixa aquele like, se inscreve no canal, é isso aí, que o povo gosta lá, tem bastante gente pessoal, hoje é domingão, tem bastante gente, aqui não dá pra ver assim, mas vou tentar puxar, ó, olha lá, olha lá, tem bastante gente, beleza? Já deixa aquele likeão, valeu!